Lá já tem mais o jogador amassando aqui, tá revelando, bicho, os caras tá acertando a ver de novo E aí, Jardel, fala tu, liga bem aí pro chefinho do outro celular, que eu sou ligado meu aqui e não tomei de mudar a sala Ah já, acordei, acordou já, falou com ele? Ah não, já acordou já, beleza Hum, vixi Maria, a internet não tá dando não pra fazer live não Tá subindo, tá caindo Puts, vai dar não Puts, vai dar não Puts, vai dar não Puts, vai dar não Vamos lá.